O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí inaugurou nesta quinta-feira as novas instalações do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. A abertura do SEJUSC acontece após mudança das instalações do Poder Judiciário em Parnaíba para o novo prédio que foi construído na cidade judiciária Evandro Lins e Silva. Com o início dos trabalhos no SEJUSC, o prédio que por muitos anos abrigou as atividades do Judiciário em Parnaíba voltará a ser utilizado, desta vez para mediação de conflitos. É um passo que nós estamos dando em direção ao futuro, para que as pessoas da região tenham mais esse alento junto à justiça, resolvam seus problemas de forma rápida, e isso é o que é mais importante. A criação do SEJUSC visa atender uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de fortalecer as ações de mediação judicial. Através de um processo não adversarial, voluntário e confidencial, a mediação busca resolver controvérsias entre duas partes, com intermédio de uma terceira pessoa, a figura do mediador. Este, por sua vez, possui um treinamento para buscar soluções consensuais que atendam ao interesse dos envolvidos. É a melhor forma de resolver conflito, é quando a gente consegue conscientizar as pessoas de que eles têm a melhor condição de dizer a forma de resolver o conflito. A forma tradicional de resolver o problema é que quando eles não conseguem resolver por lá, eles trazem para o Judiciário, e o Judiciário, o terceiro, dá a solução de força sobre aquela solução. E nem sempre essa solução de força é a mais adequada. Ela vai ser cumprida, mas nem sempre é a mais adequada. Um dos principais resultados da mediação judicial pode ser reparado no aspecto social, por evitar o desgaste de um embate nos tribunais. Proporcionar um espaço para que haja tomada de decisões, minimizando o atrito e a atenção, é justamente uma das propostas centrais do SEJUSC. Isso além de reduzir o volume de processos que contribuem para a lentidão dos julgamentos. Vale ressaltar que os acordos firmados aqui possuem efeitos jurídicos. O presidente da subseção da OAB em Parnaíba, advogado José Lima, ressaltou a importância do SEJUSC. Com a criação hoje, inclusive do novo CPC, quando se fala da mediação, hoje nós temos, eu não posso nem tentar enumerar, mas milhares de processos hoje, o FASE, que se arrastam anos e anos para ser julgado. Nós entendemos também como advogado, como papel de apaziguamento dos conflitos sociais e uma inovação no novo CPC, de que a melhor possibilidade hoje de se fazer a mediação, seja através da conciliação, através da arbitragem, para que as partes possam, em comum acordo, vendo cada um, lógico, perdendo as suas proporcionalidades, de chegar ao bom senso, que seria, e procurar um patamar junto para que a gente possa procurar justiça. O que é procurar justiça? O mediador, para que ele possa intervir nesse conflito social, que, em geral, só vai favorecer as partes.